Eita Cadê a Ney, gente? E a Ney tá sumindo com esse povo Mulher, tu descendo não volta mais, viu, Maria? Tu descendo não volta mais Tu sabe, né, filha? Eita, tá Maria José Cadê a Ney, gente? Cadê a Ney? Calma, 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 calma Mulher! A maior do Brasil A Ana, tu puder beber hoje, filha Tô com essa menina, não tá nem goste, meu irmão É, tá caçando o homem, né, filha? Não, tá ajeitando eles pra ela É, tá tão parceira Não, é ajeitando eles pra elas E Maria segue fechando a língua, filha, filha Vai, Babis, fechando lá, vai Eita, eita, eita Oi Ô, Maria, tu vai cair, Maria Tu vai cair, moleque Vai, Babis, fechando também, Babis Eita Maria já tá caindo ali, Babu Ela vai cair, viu? Eita Que amiga da Fica, Babu E ela não cansa não, do Fia Oi E o desrolé? Bota boa bolsa do lado Eita E ela fecha, menina Vai, Babu, tô sendo tua amiga Tua parceira, vai, Babu O que dela é dourado É prata É tudo misturado, né, Babis? É o verde aqui, menina Tudo Eita, Maria, já vai fazer a marmita, né, Maria? Claro Eita Posso fazer? Olha Tô nem fizeram Cada um travando dois, olha Eita, babu Olha a marmitinha, olha Vai tá aqui o mesmo, o Brasil A gente tá aí, menina Isso Tá com maluco Tá bom Olha a marmita, amiga Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu quero levar tudo, olha Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ctrl CT Tá bom Seama Aí Be Co Co Co